E aê, varandas! Vai! Vai, moleque! O bagulho aqui tá doido Aproveita que eu tô aqui Mas para quem não me conhece Eu sou daqui, o MC O bagulho aqui é sério Eu não vou falar de novo Eu estou chegando na festa do live O bagulho aqui é sério Eu canto e não fico mudo Chega a varanda, tá no ponto Solta a turma do peru maluco Sai, 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 sai da frente Cai pro canto, quer salvar pra todo mundo Tá chegando, tá chegando E a turma do peru maluco Tá chegando, tá chegando Juntos Feliz Atenção, moleque O bagulho aqui é do peru maluco E a turma do peru maluco E a mulher que tá sorteira E a turma do peru maluco 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 Tá chegando, tá chegando Aviso pra mulher solteira Se marcar, te empurro tudo Pela frente eu te atravesso, é tu Do perro meluco Rapaziada, presente Vem comigo, vamos tomar tudo Quero ver geral brincando, é tu Do perro maluco Do perro maluco Tá correndo todo mundo Do perro maluco Do perro maluco Do perro maluco Tá correndo todo mundo E aí, Céu Do perro maluco Do perro maluco Do perro maluco Do perro maluco Tá correndo todo mundo Do perro maluco Do perro maluco Do perro maluco Do perro maluco Vira isso aqui, ó Esse é o baile dos Varanas Aqui presente estou É o MC Lequinho E a nova Rashi Show Do perro maluco Do perro maluco Rapaziada, presente Vem comigo, vamos tomar tudo Perro maluco Do 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 perro maluco